Olá, eu sou Mariana Tocarne, a repórter da Agência Brasil, e eu estou aqui hoje com o Anderson Ribeiro Corrêa, que é presidente da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Presidente, acho que uma das principais funções da CAPES é coordenar essa distribuição de bolsas de estudos no país. A gente pode começar falando um pouquinho de como é que a CAPES está olhando para essas bolsas e o que vocês estão pensando sobre essa distribuição. A CAPES é a maior agência de fomento do país, onde nós oferecemos mais de 200 mil bolsos, seja de pós-graduação ou da educação básica, para a formação de professores. Temos um orçamento de 4 bilhões e sempre encaixando no orçamento que a gente tem disponível. Priorizar, dar uma qualificada na formação que é feita pelo país, né? Explica um pouquinho o que a CAPES tem feito. Então, a CAPES avalia os custos de pós-graduação, ela dá uma nota para os programas e, em função da nota, a gente tem a priorização. Notas 1 e 2, o programa não pode ser mais operacionalizado, tem que ser encerrado, então ele não tem bolsas. O programa nota 3, a gente dá bolsas, mas quando ele fica muito tempo com nota 3, a gente fez uma medida recente de reduzir o número de bolsas em 70% para quem está há 10 anos com nota 3. Nota 4, a gente tem mantido as bolsas, na grande maioria. Nota 5, 6 e 7, 7 é a nota máxima. Os programas 5, 6 e 7 têm tido pouco ou nenhum impacto em termos de bolsas. Então, ou seja, priorizando aqueles custos que dão mais retorno, que têm mais qualidade e que dá mais impacto para a sociedade. O orçamento nada mais é do que um planejamento de gastos do governo federal. Como toda casa, nem sempre esse planejamento vai direitinho o ano inteiro, né? Às vezes acontecem algumas intercorrências e a gente precisa dar uma ajustada nos gastos. Foi o que aconteceu no começo desse ano, né, presidente? O governo precisou fazer um contingenciamento ou bloqueio de verbas. Isso não significa que o orçamento não vai ser cumprido, significa apenas que foi feito um ajuste até que a situação se normalizasse. E agora, recentemente, a gente teve uma melhora na economia, o que levou ao processo inverso, a um descontingenciamento, né? E, presidente, que impacto que isso tem na CAPES? O que a gente fez com o contingenciamento é, na renovação, só aquelas que têm qualidade e produtividade. Então, ou seja, a gente deixou de renovar aquelas que não têm qualidade. E agora, com o descontingenciamento, a gente tem a segurança completa, que a gente vai até o final do ano bem, mantendo todos os nossos bolsistas e aqueles melhores programas de pós-graduação e da formação de professores. E a CAPES provavelmente terá boas notícias em questão de orçamento, né? Vocês estão costurando aí alguns acordos, estão tendo algumas conversas. Como é que é isso, presidente? Bom, em primeiro lugar, o governo Bolsonaro tem honrado o orçamento da CAPES e, para o ano que vem, ele até suplementou algo que estava previsto inicialmente, com mais 600 milhões de reais, né? Aí o Ministério da Economia está fazendo os ajustes necessários. E também, junto ao Congresso Nacional, juntamente com o Ministro da Educação, onde apresentamos uma proposta de uma emenda parlamentar estimada em 300 milhões de reais para atender mais 80 mil professores da educação básica no ano que vem. Então, ou seja, com essa aprovação a gente consegue atender a formação de professores teórica, prática, porque a gente tem programas como o PIBID, que é a Iniciação de Docência, e o Residência Pedagógica, dá aquele foco prático para o professor entrar na sala de aula e ter a segurança de cuidar de uma sala com várias crianças. Presidente, professor Anderson Corrêa, obrigada, até a próxima.